Eu cheguei da escola, meu quarto estava todo revirado. Eu deixei tudo arrumadinho, por isso que reclamo. Quando você entra aqui e faz a festa, bagunça tudo. Agora eu estou procurando meu dever de casa e nada. Amanhã eu tenho prova. Cadê meu caderno? Olha aqui, eu não quero mais você aqui dentro. Tá ouvindo? Ô mãe, aqui que comeu meu dever de casa.